Fala gente, beleza? Eu sou o Rádio e estamos aqui pra mais um vídeo. Esse vídeo nem ia sair no ar hoje, tá? Eu meio que tirei um vídeo que ia sair hoje e passei ele pra amanhã pra poder fazer esse vídeo. Porque fui bombardeado de notícias do tal jogo do George R. R. Martin, que faz, pra quem não conhece, o George, ele... George, parece até que eu sou íntimo do cara. Ele é criador, escritor, né, de Game of Thrones, por exemplo, em parceria com a From Software, que viria um novo jogo. Então, eu falei, não, preciso gravar um vídeo disso aqui. Esses rumores já existiam muito no passado, já tinham rolado várias e várias notícias aparecendo na minha timeline direto falando disso. Só que eu nunca peguei pra fazer um vídeo porque... Eu falo, porque, cara, na época, antigamente, quem conhece o canal aí de longa data, sabe que tinha muito rumor sobre Bloodborne 2 no canal. Vários rumores de jogos da From, Bloodborne, saiu rumor que era um jogo de Kung Fu e blá blá blá. E nunca, cara, quase nunca um rumor esteve certo, pelo menos em quesito da From Software. Então, eu simplesmente sempre fiquei muito cético em relação a rumores, sempre fiquei com o pé atrás. E no caso do videogame aí, do jogo feito, né, escrito pelo Martin, eu também fiquei com o pé atrás. Ah, o rumor não vai ter nada, vai morrer isso aí. Mas, mas... Espero que não chegue barulho de carro aqui. Mas, acontece que agora tem um pouquinho mais de evidências aí, porque ele comentou lá no blog, eu fui lá no blog dele, inclusive, e ele comenta muito brevemente que tá trabalhando em vários projetos, inclusive filmes e jogos, um jogo que ele foi consultado por alguém do Japão. Então, meio que agora ficou um pouco mais forte, porque a From Software é do Japão, né? É, vocês sabem. E, parece, será que tá sendo feito um jogo aí? Então, vamos falar mais sobre isso aqui hoje, e sobre o que pode ser esse jogo através de outras fontes aí, que falaram que tem uma fonte que é bem próxima da From Software, que revelou algumas coisas sobre esse projeto. Vamos ver, vamos ver. Vamos falar o que eu acho disso aqui, e o porquê eu ainda estou um pouquinho cético com algumas coisas, ok? Não quero estragar a felicidade de muitos, mas é isso aí que é a vida. Então, guys, eu só quero falar aqui pra vocês que está no live todos os dias na Mixer, menos hoje, porque eu tô na correria, que eu tenho a pré-apresentação de TCC daqui a pouco, inclusive, mas tá rolando live todos os dias na Mixer. Então, me segue que tá aí na descrição, beleza? Não se esqueça, siga lá, dá aquele apoio. É muito maneiro lá na Mixer a gente ficar interagindo com a galera, conversando, e sendo alegre, feliz e maravilhosa. E vamos falar, então, disso daí logo, desse projeto aí. Vamos ver, vamos ver. A From Software, ela chegou a falar que estava desenvolvendo dois, estava com dois projetos novos aí, para serem feitos, né? Além do Sekiro, claro, que foi lançado há pouco tempo aí, já tinha mais dois projetos. Então, houve várias especulações, sempre rola, né? Dark Souls 4, Bloodborne 2, e plá, plá, plá. Agora, parece que um desses projetos pode ser esse jogo aí, que tá sendo chamado de GR, que pode ser um jogo da From. Pode estar vindo aí, ainda mais com esse novo quente aí, que o Titi e o Martin publicou no seu blog. Então, isso daí meio que deu, reacendeu a chama daquele rumor, né? E qual seria o segundo jogo da From Software? Eu, basicamente, não faço ideia. Eu chutaria, se vier um jogo, do jeito que estão falando que vai ser esse, eu chutaria que o próximo, o outro, o segundo jogo da From Software, é algo, talvez, voltado para um VR. Talvez para um celular mobile, não sei. Mas acho que VR, talvez. Porque eles já fez, né? O Deracine, e podem estar se arriscando em mais títulos de VR. Enfim, acontece, né? Que parece que uma fonte interna aí, falou que esse game aí, ele vai se passar na mitologia nórdica, feito pela From Software, vai ter até cavalo e tudo. Eu quero ver como que a From Software vai fazer para programar cavalo. Ela nunca fez um cavalo na vida dela. Tá, exceto o chefe com cavalo. Mas, enfim. Então, parece que vai ser um jogo mundo aberto mesmo, e que você vai passar por alguns reinos. E tudo indica aqui, que eu estou lendo a matéria, que o jogo vai se chamar de Great Rune, Grande Runa, pelo menos o nome inicial. Talvez seja o nome de um projeto, assim como Bloodborne foi Project Beast. Então, pode ser que esse título aqui tenha tendências a mudar. E parece aqui que é um jogo com temática medieval, com plano de fundo nórdico, e que os jogadores enfrentariam reis, e que assim esses reis dão runas poderosas, e vai ser em volta, provavelmente, a essas runas aí, né? E, dessa vez, está escrito pelo Marte. Então, talvez, eu não sei se ele está dando ajudas ao Miyazaki para escrever a história. Então, eu não sei se vai ser uma história totalmente diferente do que a gente está acostumado com os pradões da From Software, caso esse jogo venha a vir. Uma história, por exemplo, que a From Software gosta muito de fazer os ciclos dela, né? Ou algo bem obscuro. Mas o Marte meio que anda lado a lado do Miyazaki nos quesitos de história dele, né? De não ter final feliz, muita gente morrer e etc. Somente o final desse The Game of Thrones aí, ninguém ficou feliz. Não foi um final feliz para as pessoas que assistem. Então, parece que esse jogo ainda vai ter mecânicas de online, estilo Dark Souls, com invasão e co-op, e vai realmente se chamar Great Rony, que é o que diz aí, né? Que é o que diz aí a notícia. Bem, parece também que esse anúncio vai ser feito na conferência da E3 desse ano, na conferência da Microsoft, igual foi do Sekiro. Sekiro também foi feito pela Microsoft. Não quer dizer que ele vai ser exclusivo, beleza, guys? Não estou falando que não seja, mas chances bem altas de não ser. Então, o Sekiro também foi anunciado na conferência da Microsoft, mas ele é multiplataforma. Então, acredito que esse aqui vai ser multiplataforma também. E também, a galera ali interna diz que o jogo já está em desenvolvimento por 3 anos, então é um bom tempo. Se ele está em desenvolvimento por 3 anos, eu acho que ano que vem, máximo estourando 2021, vamos ter mais um jogo da From. Eu não sei como ela vai lidar com isso, porque eu pensava, no mínimo, que teria alguma DLC do Sekiro, tá? Mas, pelo visto, não. Não sei. Porque, será que ela vai anunciar Sekiro também? Alguma coisa? Porque a Fansopher sempre fez DLCs, né, cara, para os seus jogos. É estranho. Eu não sei se ela vai lançar DLC de Sekiro no mesmo ano lançar um jogo. Então, eu acho, pelo menos, meu palpite é que vai sair DLC de Sekiro em 2020, e ela vai lançar o jogo em 2021. Ou, pensando mais positivamente, esse ano sair no final do ano uma DLC de Sekiro, que eu acho improvável, e 2020 sair esse jogo. Enfim, esse jogo parece que você vai enfrentar reis em reinos diferentes e coletar essas espécies de runas aí. Meu palpite, né? Meu palpite. Como é que vai ser o jogo? Eu acredito que vai ser um Souls-like. O pessoal aqui está falando, inclusive, que vai ser Souls-like. Como está em desenvolvimento há 3 anos atrás, o Sekiro, para mim, foi uma experiência, um teste. Então, eu acho que eles não testariam uma pegada diferente junto com o Sekiro. O Sekiro foi o experimento deles de dar uma mudada no seu estilo. E agora, esse jogo aí, provavelmente, está sendo feito já com o jeito da François. Então, eu acredito que vai ser um Souls-like. Ou vai ser uma coisa bem próxima a isso, claro, com as suas mudanças. Cavalo, principalmente, né, se foi isso verdade. E um mundo aberto. Vamos ver como eles vão saber fazer esse mundo aberto, né? Eu adoro os leves designs da François. Eu não sei como seria um mundo aberto. Eles vão ter que saber lidar bem com isso, tá? O Ashing, que foi um game estilo Souls-mundo aberto, ele era legal. Era interessante, embora seja o índio. Eu acho que a François consegue tirar um bom proveito fazendo um jogo de mundo aberto, na minha opinião. E aí, ele fala desses reinos. Basicamente, como se passa na mitologia nórdica, me leva a crer que os reinos são os reinos da mitologia nórdica. Nifer High, Yotun High, Então, acredito que ele vai navegar na fantasia por esse gênero. Eu quero ver os boys, como que vão ser, cara. Acho que vai ser top os boys, hein? Tem tudo pra ser. Então, bem, as notícias estão bem cruas ainda a respeito disso. Mas, basicamente, guys, eu acho que... Sim, velho. Pode ser que estejam certo dessa vez os rumores. E por que eu fico muito pra trás, cara? Na época do Bloodborne, saiu os rumores do Bloodborne lá, velho, era muito rumor, assim, que parecia ser muito verdade. Mas, nego exagera, porque nego fica doido por coisa da FromSoft. Eu lembro que... O que que foi? Não lembro se foi Playstation ou Europa, alguma coisa assim. Publicou no Twitter que estavam jogando Bloodborne e que isso lhe trazia memórias. Boas memórias. Nego já especulou o Bloodborne 2, velho. Então, qualquer coisinha que tem de anúncio da FromSoft, qualquer coisa que os caras falem a... Sei lá, por exemplo, algum diretor, o Corey Ballard, o diretor do God of War, encontrou o Miyazaki e almoçou com o Miyazaki. Já vai ter rumor de jogo com o Corey Ballard e o Miyazaki. É assim que rola, velho. É assim que rola o bagulho. Então, a galera já cria o rumor bizarrésimo lá em cima. Porém, por isso que eu não falei, eu até comentei aqui, eu não falei desse rumor que já tá, acho que, uns dois, três meses rolando aí, ou até mais, por causa disso. Porque não eram fontes muito confiáveis. O pessoal fala, ah, uma fonte que trabalha ali dentro da FromSoft, que é próxima da FromSoft. É meio complicado. Então, não fiquem... Obrigado pelo foco. Não fiquem com aquela expectativa lá no cafundel do Judas, porque pode decepcionar. Ou podem estar simplesmente certos. Mas, como rolou esses rumores antes e o próprio Martin falou no blog dele, cara, então, que tá sendo por uma desenvolvedora japonesa, parece também que vai ser publicado pela Bandai de novo, que ele já tem experiência, né, com publicar jogos Souls aí. As chances podem ser bem altas, eu vou falar a real pra vocês. Depois vai dizer, vamos ver, né, torcer agora. Agora eu fiquei mais hypado pra ir atrás do que nunca. pode ser uma estratégia de marketing. Pô, a Sony não tá na E3, né? A Sony tinha muito público que vinha pra E3. Vamos fazer uma notícia bombástica pra galera ficar focada e na E3, mano. E aí, de chegar lá, não tem nada. Então, também tem essas chances. Cara, acontece. Mas, vamos pensar também positivo às vezes. É bom, né? Vai que tenha. E torcer pra saber lidar com o mundo aberto uma coisa que a Microsoft, que a From Software simplesmente não tem experiência, pelo menos recente, não. Então, é, vamos ver. Mas o que a From Software faz, geralmente ela faz direitinho. Então, é torcer. From Software, faz uma câmera boa. Muito obrigado a você que tá aí até o final. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acham desse projeto aí. O que vocês acham que pode ser. provavelmente é uma IP nova, claro, porque pelo nome não tem como ser um Dark Souls 4 no mundo aberto. Acho que a gente faria isso, não. Enfim, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.